Deixa eu tirar uma foto. Vai, não. Vai, senta. Sai, sai, sai. Não, aqui é o meu lugar. Senta no outro lugar. Aqui é o meu lugar, pô. Aqui é o meu lugar. Não, aqui é o meu lugar. Ficou melhor aqui. Agora é meu. Perdeu, pai. Levanta, 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 levanta. Senta aí, véi. Aqui é o meu lugar. Começa o meu vídeo, não. Nem com bem, não sei o meu vídeo. Olha aí. Olha como é que fica. Não. Vem, vem. Eu vou achar uma coisa aqui pra vocês. Uma coisa que... É só quando era uma coisa mais linda. Quando era uma coisa mais linda, gente. Quando era pequena. Era bonito mesmo. Era bonito mesmo. Era feio, viu? Era bonito mesmo. Era feio. Agora, nessa foto aqui, eu era mais bonitinho, tá vendo? Era pequenininho. Era bonitinho. Aí, tá vendo? Coisa mais fofa. E aí, minha família? Tudo beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje aqui, tô trazendo um vídeo que... Quando perguntas, né? É? É, meu filho. A foto é engraçada. Respondendo perguntas, tá ligado? Nós vamos falar aqui, né? Não, meu amorzinho? Várias perguntas que vocês mandaram pra gente lá, hein? E aproveita e já sabe, né? Segue na minha loja virtual. Tá aparecendo aqui a mochila. Se inscreve também no canal do meu amor. Não é não, meu amor? Como sempre, né? É, como sempre, tá ligado? Se inscreve lá no canal dela. E bora começar esse vídeo aqui. Deixa o like no vídeo e se inscreve, hein? Bora começar. Se vocês tiverem um filho, qual seria o nome? O nome seria... deixa eu ver... Se fosse menina, seria Sofia. Se fosse menina, poderia ser... Não, se fosse menina, teria que ser Fernanda. Entendeu? Teria que ser Fernanda. Não, não acho isso tão bonito. Não, o nome é bonito, Fernanda. Prefiro Sofia. Sofia é Sofia e Romeu. E se fosse homem, seria Lucas. Ou então... É, ou então... Espera. Deixa eu ver aqui. Se fosse menina, seria Fernanda. Pedro Lucas ou... Com certeza. Se fosse menina, seria Fernanda. Já sabe, né? Acabou, acabou. O menino não ia ter menina, não. Não, Fernanda. Acabou. Não vai ter menina, não. Pronto. Quem é o mais ciumento? Tu. Claro que é tu, Samara. Mate. Hã? É tu. Com certeza é ela, pô. Com certeza. Nem eu tenho cara de ciumento, entendeu? Ó a cara de amor. Ó a cara de amor. Ó, 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 ó. Tem um brisco aqui, ó. Se... Um... Miss. Ó, todinho, não. Minha cara, todinho. Se... 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 Qual é a reação dela quando vii as meninas que tu já pegou? Manda beijos, beijos, beijos. A reação era pra assim... Ó a minha reação é tipo... É tipo, ai, minha vida ridícula. Mas se tivesse umaRAho uma... A minha reação seria muito melhor Ah, meu bom, não Eu vou ter que aligiar as meninas Deus me lembre que já beijou Que eu já fiquei E correto a reação como eu vejo as meninas Nenhuma Desde o início do namoro de vocês A Samara mudou realmente a tua vida E por que? Mãe, beijos, beijos Rapaz, mudou-se a mesma coisa Deu que eu não faço mais beijando a menina na rua Mudou sua vez Que não beijou mais a menina na rua Coitou um relacionamento sério Que não fico mais com ninguém É, mudou muita coisa Por que? Por que? Por que mudou no final, meu amor? Realmente mudou um cara de coisa, no final? No final, love Mudou no pior ou melhor? Pra melhor, no final, mozinho Agora essa pergunta que todo mundo faz pra gente, hein? Todo mundo, todo mundo Por que, meu amorzinho? Vai jogar Por que todo mundo faz, hein, beijos? É pelo fato de Só porque o casal fazem vídeo pro YouTube Moram-se no mundo Ou então é assim, casado Nada a ver Eu acho que todo mundo vai assim Porque a gente faz muito vídeo junto Todo mundo pergunta isso, entendeu? Vocês moram juntos? E agora tudo vai pegar sua dúvida É E a pergunta aí Vocês moram juntos? Na verdade, a gente Deixa pro final do vídeo, gente Fica aqui comigo até o final O Caidinho vai falar aqui, né não, meu amor? Vai casar com ela quando? Rapaz, no dia de som Ah, não, nunca Ah, 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 ah Mentira, amor Nós vamos casar o ano que vem, né? Não, amor Não, não Quando tudo der certo A gente casa, né não, meu amor? E esses povos aí Tem tudo isso no casamento Então a gente tem que fazer um vídeo bem grande, né? É No casamento da gente Isso, no casamento da gente Vai todo mundo aqui no canal 200 mil pessoas Vai no casamento da gente Todo mundo já tá convidado já, viu? Qual a sensação de ter Essa mulher maravilhosa do seu lado, amor? Faz assim É uma sensação maravilhosa Como ela falou Taísa, né? Taísa, é Um beijo Beijo, beijo É uma sensação assim Maravilhosa Como ela falou, né? A sensação de ter assim De ter uma mulher assim, né? É muito interessante, pra falar a verdade Menina assim Uma menina aqui É bem velha de cara de novo É igual eu Tinha cara de novo, entendeu? Dois novos Dois novos Muito cara de velho Tua cara de novo, sim E agora respondendo a pergunta de vocês Se a gente mora juntos ou não A resposta é que não A gente não mora juntos ainda, né? Não, meu amor A gente não mora juntos ainda, entendeu? A gente se vê quase todo dia É, quase todo dia Mas eu moro juntos Grava juntos Por isso que vocês pensam assim, entendeu? Porque vocês acham que a gente mora juntos Porque a gente vem fazer assim Muitos vídeos juntos Pra mim, meu amor Aí vocês pensam assim Mas o preto vem morar, né? É, né? Não, meu amor Lá o futuro, entendeu? Futuramente Não, love Tá queima assim Hã? Não, amor Não Cinco dias não Não demora fico não Futuramente, amor Nós mora juntos, tá bom? Então é isso aí, minha família Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou, não se inscreve E apertar aqui embaixo Se não gostei, tá ligado? Se inscreve aqui no canal também, tá ligado? Verifica esse teu sininho do YouTube aqui Tá ativado, tá ligado? Porque o YouTube tá Maravilha, tá morrendo mais E sigam lá a loja do meu amor, meu gente É, tá aparecendo aqui, ó Cada novidade é bonita Isso, tá aparecendo aqui Um monte de estilo Se inscreve lá no canal do meu amorzinho também Não é, meu amor? Agora termina o vídeo, meu amor Daquele jeito Olha pra cá Vai Olha e fala Do jeito que eu falo No final dos meus vídeos Vai, falei, vai Quem? Vai, é outro Não eu Fala o final do vídeo Eu não sei falar a tua fala Não é isso Você é único nisso Então Valeu Tamo junto Não Você fala Então é isso aí, minha família Não, eu falo assim Então valeu Tamo junto Não, você fala Então é isso, minha família Tamo junto Valeu E fui E Não é isso Fui Fala E fui E E fui